E agora eu tenho 27 minutos pra gravar, que maravilha, agora vai dar pra fazer a gravação Galera, eu tava gravando, a câmera travou, a gente tava com 7 minutos, mas não tem problema não A gente faz de novo, hoje eu tô animado pra falar com vocês Porque a gente tá chegando próximo aí da partida contra o Grêmio, essa do Campeonato Brasileiro, de amanhã E também de Libertadores da América, então o vídeo é pra falar disso Mas antes de mais nada, eu queria mandar um abraço pro Breno de Contagem Olha só aqui, ó, o que eu recebi hoje, não sei se vai dar pra ver aí, deixa eu ver Olha aí, ó, recebi hoje essa encomenda do Breno E eu quero lembrar vocês o seguinte, tá? Eu tô com uma proposta muito legal pro segundo canal, até mesmo pro nosso site De montar uma situação de troca de itens entre palmeirenses O Bruno me mandou essa camiseta, que eu vou estar usando aqui no vídeo daqui a pouco E também eu quero lembrar você que se você tem algum item do Palmeiras que não usa Mas sei lá, você quer uma camisa da Puma, você quer... Você tem um item antigo do Palmeiras, da Parmalat Ou sei lá, mais antigo Ou ali do início dos anos 2000 Ou sei lá, de 2010, ainda quando era Fiat Entre em contato comigo, tá? Pelas redes sociais Mostra pra mim o item e a gente pode trocar Porque eu quero retomar a coleção E eu quero colocar aqui no cenário Essa camiseta com certeza vai ter lugar garantido E diferente de muitos colecionadores, eu gosto de usar os itens E tava até falando isso pra galera lá do Instagram Peço desculpa pra vocês a questão dos cachorros latindo aqui Sexta-feira eu moro próximo a muitos bares, restaurantes E a cachorrada fica maluca porque passa uma cachorrada na rua também, assim Mas isso daí vamos deixar pra lá Mas, enfim, os cachorros ficam dessa forma aqui Então se você tá escutando aí no vídeo e de repente fica ruim Peço desculpas por conta disso Mas são coisas que fogem aí da nossa capacidade de gestão Lembrando também, galera, que o canal aqui não tem por característica Já faz um bom tempo, mas eu faço questão de lembrar vocês Que eu não tenho por característica mais Ficar postando Ah, que o Palmeiras fechou, por exemplo, com o Ione Gonçalves Olha só o que o Breno falou E ele trabalha, eu nem sabia, ele entrou em contato comigo Fiquei sabendo depois Ele trabalha num jornal Olha o que ele falou pra mim E aí a gente vai destrinchar um pouco disso Antes de eu vestir a camisa e falar a respeito de Palmeiras e Grêmio Se liga o que ele mandou pra mim Vamos lá Só um pouquinho Em algum vídeo, vocês... Tem algum vídeo aqui do canal que eu falei que o Palmeiras... Que eu cravei, que ele fechou Cobrem aqueles canais que estão falando que fechou Não a mim, tá? Cobrem os canais que estão fazendo vídeo Falando que o Palmeiras fechou com esse Que esse aqui já foi embora Que aquele ali vai chegar Aqui a gente não tem mais isso como característica E lógico, cada um desenvolve aqui no YouTube o trabalho que quiser Só que eu já deixei de fazer isso há muito tempo Eu acho que hoje eu tento trabalhar com uma qualidade melhor Opinião, trazer aquilo que eu gosto A respeito de Palmeiras, sistema de jogo Do que ficar inventando pra vocês situações Só pra ganhar view e clique, tá? Porque não é o caso aqui do canal Eu quero que você fique aqui no vídeo Que você goste do conteúdo Não ficar trazendo algo somente pra gerar visualização Que isso pra mim não interessa, beleza? Proposta pra ele E o Atlético, o menino, tá bicando Tá querendo pegar ele Ofereceu pagar as luvas Pra ficar com o jogador Acabei de conversar com um repórter aqui agora Então é o seguinte O que tava dando na mídia aí Tudo que tava fechado Não fechou não, viu? Aí qualquer coisa você chama aí Quando dá na mídia Igual ele falou aqui Eu acho que é normal Comum Normal A mídia é isso mesmo Agora a proposta do canal alternativo Do conteúdo alternativo Eu acho que é fazer um papel diferente da mídia Só pra deixar bem claro pra vocês E agora eu vou abrir aqui O que chegou pra gente Que foi uma camiseta Eu vou adiantando pra vocês Que é a camiseta de todas Você pode assim falar Nossa, Fernando Mas o Palmeiras Em sua história Teve tantas camisetas Com o verde tradicional E você tá falando pra mim Que a camiseta que você mais gosta Não é uma camiseta verde Da história do Palmeiras Pois bem, galera Não é Pra quem me conhece Sabe que eu gosto muito Aqui, ó Não sei se vai dar pra ver Da Cruz de Savoia E a camiseta Que chegou aqui Vocês podem olhar aí no cenário Tem Cruz de Savoia pra tudo que é lado Se eu fizesse uma tatuagem Seria algo com a Cruz de Savoia Tenho umas ideias em mente Aí nunca fiz uma tatuagem Porque eu acho que é pra vida inteira Então você tem que pensar muito bem No que fazer Mas certamente teria A Cruz de Savoia Olha aqui o cuidado Que o Breno mandou Tá? Ele mandou aqui tudo Certinho Embaladinho Mano, e realmente foi o que ele mandou na foto Ele colocou até aqui um Se liga aqui, ó Que ele mandou Ele mandou até um bilhetinho aí Vou colocar no vídeo Que é legal isso aqui Isso aqui é o combustível nosso, cara Vocês podem acreditar Ele falou o seguinte Fala, Fernando Beleza Admiro e reconheço O seu também Tamo junto 90% do seu público Gosta do seu trabalho 10% são aqueles lixos E torcedores rivais Eu acho que tem muito rival Que gosta aqui já também Critica Crítica construtiva É válida Se quiser me seguir no Insta E até vou divulgar pra vocês aí Nosso amigo Tá? Que é o Breno Cep Tá vendo? Aqui embaixo, ó Breno Cep É, Breno Cep Facebook É Breno Silva Martins Certamente seguirei, irmão E deixo até pra vocês aí Que quiserem seguir o Breno O que ele me mandou Foi essa camiseta aqui, ó Da Cruz de Savoia Beleza? Olha o estado da camiseta Vejam bem Vou tentar mostrar detalhes aí na câmera Vamos ver se pega Tá puxando minha mão, não sei porquê Olha só Linda Uma das camisetas da Adidas mais Assim, cara Que eu acho mais bonita Com o tecido dessa camiseta É maravilhoso Essa parte central Tudo nessa camiseta É muito foda E é óbvio O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou provar E a gente volta daqui a pouco, ó Mas na moral Antes de a gente falar Cara, essa camiseta Mano, essa camiseta é demais Eu tenho uma, né? Ela fica aqui É de manga comprida Pouco usava também por conta disso Essa é de manga comprida Aqui em São Paulo Faz mais calor do que frio A gente tem um período de frio Muito curto Mas É com esse visual Cruz de Savoia Que a gente vai terminar o vídeo Ou Falar, né? A gente vai falar de Palmeiras E Grêmio, né? Apesar de estar vestindo azul Vamos falar de Palestra Itália Mas em algum momento Vamos falar da equipe do Grêmio Eu assisti Grêmio Atlético Paranaense Acho que se faz necessário Pra gente analisar Taticamente o adversário Então O Grêmio tem um time Muito leve Muito intenso Fisicamente falando Que explora demais Os extremos ali Junto com o Everton É muito mais com o Everton, né? E A referência deles É o André hoje Mas tem o Diego Tardelli Que também entra Tem o Luan também Que tá voltando Agora Que tá começando a ser titular de novo Na verdade Entrou nessa partida Ele tava como reserva Mas a gente sabe Que em algum momento Pode ser o titular O Grêmio tem uma zaga interessante Uma zaga forte Um time que já tem um padrão Uma identidade Por repetir o seu treinador Temporada após temporada Também não é o Grêmio de 2017 Acho que o Grêmio de 2017 Era mais forte Obviamente ali na referência Do ataque Talvez nem tanto Mas era um time Que tinha uma defesa sólida Que tinha uma identidade de jogo O Cebolinha de hoje É o Cebolinha de seleção brasileira É um jogador sim Muito melhor que o jogador Que fez o gol na gente Na Copa do Brasil 2017 Lembram? Ele que fez o gol Que eliminou o Palmeiras Então é um jogador hoje Ainda melhor Do que aquele Cebolinha ali De 2017 18 O Cebolinha hoje De 2019 É um jogador muito mais interessante E certamente será Protagonista de algum clube europeu Na temporada de 2020 Mas eu não quero falar só do Grêmio Só do Cebolinha Eu quero falar do Palmeiras O jogo de amanhã Palmeirense Eu penso assim Não sei você Eu queria saber a sua opinião Deixa aqui embaixo Eu queria saber o que você acha Da partida de amanhã O que a gente não pode Em hipótese alguma É levar a partida de amanhã Como um parâmetro Para a partida da Libertadores Por mais que vença Não tem que ser parâmetro E aí que eu vou falar para vocês Dentre todas as possibilidades Que me veio na cabeça Eu estava um pouco resistente A Thiago Santos Por quê? Pelos motivos óbvios Quando sai Felipe Melo E coloca o Thiago Santos Eu acho que o Palmeiras Fica muito diferente Um empate amanhã Não é um mau resultado Você vai falar assim Pô, mas e se o Santos ganhar Dispara o Flamengo chegando Mas não é um mau resultado Sabe o que eu faria sinceramente? Entraria com o time mais defensivo possível E eu vou falar para vocês o porquê O Palmeiras já tem por identidade A defesa Não me critiquem Esperem eu dar o meu argumento Para você colocar o seu contra-argumento Aqui nos comentários Eu sei que você já estava indo para o comentário Mas calma Calma Eu quero ver como é que o Grêmio Ataca o Palmeiras Para esse jogo era interessante Ainda que o Grêmio também Vai utilizar o time alternativo Vai esconder muito o jogo Deixa o Grêmio atacar Para a gente sentir A gente precisa sentir O que vai ser o Grêmio Na partida Ainda que eu falo Essa partida não tem muito parâmetro Mas seria interessante Se posicionar defensivamente falando Para aproveitar e ajustar O contra-ataque Eu acho que O Palmeiras tem um time muito forte Na defesa Seja o jogador que joga Eu acho que ainda assim A gente tem uma defesa equilibrada A gente tem um meio campo Equilibrado Defensivamente falando Só que a gente precisa acertar A transição de contra-ataque E agora Para esses jogos de Libertadores Sabendo que A principal identidade do Palmeiras É a defensiva É óbvio que com a chegada Do Luiz Adriano Melhora muito a situação Inclusive Luiz Adriano foi jogador do rival E eu acho que essas coisas Contam para jogos assim Então é interessante ter o Luiz Adriano Junto conosco agora Mas eu me posicionaria De maneira defensiva Esperando mais o Grêmio Para ver o que seria Esse Grêmio Para a partida de terça Que aí Chega É muito próximo A gente vai jogar praticamente No domingo 9 horas da noite O jogo termina às 11 Já vira domingo A nossa partida já é terça Então assim É muito próximo Os confrontos E eu acho que Qualquer parâmetro Bom também Que já vamos ficar no sul Já tem essa partida E depois já fica no sul E eu acho que Não dá para tirar nenhum parâmetro Porém é bom Que é próximo Porque já está aquecido E esse confronto Do campeonato brasileiro Pode trazer uma rivalidade A mais que o próprio Felipão falou E às vezes Isso não é positivo também Porque os adversários Passam a estudar O adversário no caso O Grêmio Passa a estudar mais O Palmeiras O Palmeiras também Passa a estudar mais o Grêmio E passa a ser um jogo Mais estudado Do que qualquer outra coisa Eu acho que tudo passa Pela primeira partida No Pacaembu Vai ser um inferno Eu tenho certeza A torcida já está Se movimentando Para isso Nas redes sociais E já dá para perceber Que faremos Do Pacaembu Um inferno Um inferno No bom sentido Um inferno No bom sentido Porque Não as pessoas Levam no pé da letra Mas Obviamente A gente vai Trazer uma atmosfera Para o Pacaembu Que precisa Às vezes Para o Allianz Parque E se nota No Pacaembu Uma situação De apoio diferente Acho que também Os arredores Do Pacaembu Pode ser interessante Eu não sei como Vai ser a situação De bloqueio Para uma espécie De corredor Se não corredor Uma atmosfera fora Já que possa trazer Ali né Porque tem A avenida de cima Que eu sempre esqueço O nome Que vem da avenida Paulista Tem aquela descida Do Pacaembu Para chegar lá na praça E eu acho que Tem como fazer Uma situação Para criar uma atmosfera Que no Allianz É um pouco mais difícil Eu acho que no Pacaembu Fica um pouco mais fácil Levar Dos torcedores Para os jogadores Esse clima de libertadores E certamente O canal vai ter Vídeos mostrando isso Porque eu tenho certeza Independente de qual Que seja o resultado Óbvio né Não esperamos uma catástrofe No primeiro jogo A gente não pode Jogar tudo A perder no primeiro jogo Mas eu tenho certeza Que a torcida vai jogar Nesse jogo junto Como jogou Copa do Brasil Contra o Santos Eu tenho certeza Me cobrem aqui Senão vai ser algo Não sei se igual Porque quem viveu Aquilo sabe Que foi fora do comum Mas vai ser algo parecido E galera Estamos há 20 anos Sem ganhar libertadores E a última foi com o Felipão Vamos levar a energia positiva Acreditar Que a gente pode vencer A partida contra o Grêmio E pode vencer bem O Palmeiras pode passar Com uma confiança E aí pode vir Internacional Flamengo Pode vir qualquer um Que o Palmeiras também Tem uma camiseta pesada E que certamente Passando de Grêmio Passando do outro adversário A gente chega na final Cara Com uma confiança Absurda Mesmo sendo Partida única Era isso que eu queria trazer Pro vídeo de hoje Partida contra o Grêmio No Campeonato Brasileiro Não é parâmetro Palmeirense Não me venha Pra live pós-jogo Criticando o meio time Ah porque botou o Lucas Lima Ah porque o Thiago Santos Não é parâmetro Essa partida Não é parâmetro E vai ser uma partida De estudo Acredito até que De ambos os lados Do lado do Grêmio E do lado do Palmeiras Comenta aqui embaixo O que você pensa A respeito disso Lembrando que Na descrição do vídeo Também tem a caixa postal Mas você pode entrar Em contato comigo Pelas redes sociais Instagram Principalmente Que eu consigo visualizar melhor E lembrando que lá Também as lives Elas acontecem Quase todos os dias Quando eu termino Uma live aqui Eu vou pro Instagram No pós-jogo Acaba aqui Eu vou direto Lá pro meu Instagram Beleza? Comenta aqui embaixo O que você pensa A respeito disso Tamo junto Até a próxima E valeu galera E valeu